Fala galera, aqui é o T-Gameplay e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da nossa série de Fairbus Code Simulator Pra quem não conhece, esse é um simulador de ônibus de viagem, tá galera? Até então ele era exclusivo pra PC, só que agora no finalzinho de fevereiro de 2023 ele foi lançado pra consoles, tá galera? Então se você tem PS5, Xbox Series X ou Xbox Series S, você pode jogar ele também, tá galera? A gente tá no quarto episódio, se eu não estiver enganado Eu tô jogando no controle, tá galera? Pra ter uma segunda ideia em relação ao feedback Pra ver se tem mais forte feedback do que eu tinha notado no primeiro episódio Os episódios 2 e 3 eu joguei no volante, até gostei bastante do comportamento do ônibus e tudo mais Enfim, a gente vai começar a fazer uma viagem aqui, só antes de mais nada, vamos só ligar no assônio bonitinho Pra quem tiver dúvidas sobre como funciona tudo isso, tá galera? Eu no primeiro episódio, inclusive, eu fiz um tutorial explicando direitinho Então tá bom Ah, ok Uhum Tá, por enquanto deixa no neutro mesmo Deixar essa luz acesa bonitinha Ok Tá, a gente ativa o frio de estacionamento Uhum Ok, isso aqui a gente vai deixar acesa mesmo, não tem problema Ah, o ar condicionado a gente ativa e deixa nos 22 graus Vocês podem até tentar experimentar pra ver se dá pra deixar menos ou mais, tá? Mas eu acho que é isso mesmo, 22 graus E agora a gente vem pra esse outro menu rápido, que é pra ativar a cozinha, ativar o Wi-Fi, ativar o banheiro Os monitores dos passageiros, já tá destrancado, tá destrancado, a gente ativa o monitor, né, da viagem ali Pronto, isso aqui não precisa, isso aqui a gente ativa, isso aqui a gente ativa, pronto Como vocês podem ver agora, né, o interior do ônibus tá bem mais iluminado, bem mais bonitinho E agora o que nos resta a fazer, né, é começar a checar as passagens Vamos conectar aqui Hum, não, que maria sai, tá doido? Conecte-se, pronto A gente vai fazer uma viagem entre Praga e Dresden, tá galera? A gente vai sair daqui às 6h28, ainda tem 10 minutos, então a gente pode fazer nosso negócio sem muita pressa Ah tá, só uma coisa, a gente pode abrir aqui os bagageiros É algum glitch com esse bagageiro em específico, cara, mas tudo bem, não tem problema não Só de um já tá aberto e ajuda Vamos lá, vamos fazer a checagem das passagens aqui Uhum, Nico, tá aqui, deixa a pessoa entrar Olha que truta, cara, eu sofro com a cara daquela senhora ali no fundo, maluco Olha que cara sofrida, maluco Credo Ok, essa pessoa não tá na nossa lista ainda, mas vamos fazer uma verificação expressa Só por precaução Não é não, senhora, sinto muito Anja, nossa, que nome diferente é essa A senhora pode entrar Só mais um corintiano aqui Tamino E vamos só fazer uma verificação expressa nele Maravilha Pronto, é isso Cara, estranho a senhora sofrida não tá entrando, mas tá bom Que agulhinha Bom, é isso Uma coisa que a gente pode fazer, opa, a gente pode fazer desde já É vir aqui e se livrar desse anúncio de uma vez por todas Porque, né, ninguém aguenta esse cara falando nas orelhas Pronto, bonitinho A gente pode trancar os bagageiros Maravilha Pronto Enquanto isso a gente fecha isso aqui bonitinho Você pode fechar manualmente também, tá, galera É, isso aqui você tem que fechar manualmente, tá Só falando Mas isso aqui, ó Você pode fechar clicando mesmo Eu acabei de trancar isso aqui na posição onde ele tava Eu sou um gênio Eu sou um gênio Eu sou um gênio Pronto Agora foi Agora foi bonitinho Maravilha Esse jogo ele tá apresentando alguns glitches gráficos, tá, galera Especialmente durante o dia À noite eu tô conseguindo jogar bastante Sem ter problemas O que, ó Claro, eu gosto bastante mesmo O jogo tá visualmente bem mais bonito à noite do que ele tá durante o dia Mas É, pra mim não é problema nenhum Ok Então vamos Aqui a gente fecha essa porta E agora a gente volta aqui Agora são 22 Então a gente vai vir aqui em cima E vai adiantar a hora, né Pra um minuto antes da saída Pronto Maravilha Agora sim A gente pode já vir aqui E começar a viagem Maravilha Vamos só Colocar no reverse Pronto Deixa eu só liberar o freio de estacionamento também, né É importante Pronto Carniça Tem saída aqui Ah, tem Maravilha Rolando uma leve queda de FPS Não sei se vocês notaram Tá vendo Tá rolando até um stuttering O som tava meio chiado Bem esquisito Tá, isso aqui Dá pra entender como se fosse manual É isso? É Mas no controle não funciona, né É porque eu não tenho nenhum botão Que eu poderia apertar aqui Que me deixaria trocar de marcha Esse aqui é certo Esse aqui é o freio Não tem nada, não Ok Quem sabe no volante Isso aqui funciona, né Quem sabe Ok Vamos lá Pronto Vamos saindo bonitinho Galera, só avisando que esse vídeo Tá sendo gravado em 4K Então se vocês quiserem assistir com qualidade melhor Vocês já podem Caraca, meu irmão Que saída nojenta essa aqui, hein No Eu acabei abrindo um pouquinho demais Não tem problema não Pronto Não Assim, eu abri bem mais do que eu precisava na realidade, né Nossa, vocês estão vendo o som? Que esquisito, cara Ele tá bem Tá bem enchiado Tá bem enchiado, sabe Ok Pronto A gente se livrou do anúncio E agora a gente pode começar a nossa viagem Aqui em Praga Tá rolando uma queda de FPS considerável Não sei se vocês notaram Não sei se vocês notaram também Mas tá branco o dia, tá? Assim, o ambiente de forma geral Porque eu Você pode alterar a data, tá? Então eu alterei a data Por mais Mais ou menos Pro fim de dezembro, né? Então naturalmente Tem neve Por isso que vocês estão vendo Esse negócio branco no fundo Não sei se é por causa disso Que tá rolando a queda de FPS Ou se é porque Praga mesmo É uma É uma das cidades que Infelizmente acaba rolando isso Alguns de vocês falaram de 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 ter algumas cidades específicas, né? Que já Que vocês acabam encontrando Alguns grits E até a queda de FPS Se não me engano Paris, né? Se não me engano Alguns de vocês comentaram Sobre Paris mesmo Galera Esse jogo Pelo que eu vi Tá? A informação que eu vi Ele Pra Playstation 5 Ele custa Cento e noventa e nove Tá? Na Playstation Store Agora Se você vai comprar Ele na Xbox Aí o preço Já é cento e sessenta Pelo que eu entendi Tá? Então é claro Pra quem quiser ver aí Já assistam As game plays E é claro Sempre que eu posso Eu dou alguma dica Do que que tá dando errado O que que tá dando certo Coisas que podem ser melhoradas Uma coisa que eles realmente Precisam botar pra ontem Nisso aqui É a oportunidade De você Possibilidade Que seja De você mapear Seus próprios botões Então Sei lá Usar um botão específico Por exemplo Pra ativar o modo De controle de close Coisa do tipo Então É uma coisa Que eles poderiam Colocar mesmo Que ia ajudar Pra caramba Infelizmente Não tem como Tá? Galera Desculpa pelas travadas Que eu tô dando Nas minhas frases Tá? Como vocês sabem Eu já falei isso É a terceira vez Que eu falo isso Já nos episódios recentes Mas Como vocês sabem Eu não vivo No meu canal Então Eu gravo Com pouco tempo Que eu tenho Livre Então As vezes eu gravo Eu tô bem cansado Mais uma vez Não é desânimo Com o canal Tá galera É simplesmente Cansaço físico Mesmo Vamos lá Bem legal Essa partinha da cidade Cara A roazinha Mais chichelenta Eu tô tentando Não cometer muito erro Aqui né Não ficar sem No velocidade Eu já fiquei ligeiramente Ali mas Com alguma sorte Os passageiros Não reclamaram Uma coisa Que a gente Até tinha comentado É que os passageiros Realmente Nessa versão de console Pelo menos No momento Eles não reclamam Da sua direção Se você tiver no PC Jogando esse mesmo Simulador aqui no PC Aí é bem comum Com qualquer erro que você comete Os passageiros Já vão encher a linguiça Já falando Chamando você de motorista De domingo Né Não sei o que Coisa do tipo Vamos lá Semáforo verde Vamos lá gente Os aís Eles tem uma certa dificuldade Pra reagir os semáforos Eles ficam pensando Se eles devem ir ou não Sendo que as vezes Olha lá Ó carro Carro Ó só quiser a linguiça Ainda bem que eu consegui frear Cara E deu uma freada Eu freie E deu uma evadida mesmo Mas Vocês estavam comentando Sobre a A quantidade de sinais vermelhos Que você encontra Na cidade Porque é bizarro Quer saber Eu vou cortar esse caminhão Aqui Não Eu ia Porque ele está Encebando ali Vai caminhão Vacilão Isso Simulando a vida real Os motoristas Atrapalhando uns Os outros Assim como Uma experiência completa Mesmo Galera Pra quem não conhece Meu canal Focado em jogos Simulação Tanto de caminhão Trem Ônibus Avião Sem contar As nossas várias Séries de automobilismo Então pra quem gosta Claro desse tipo de conteúdo Já fica aí o convite Pra continuar acompanhando Pra quem procura Mais simuladores de ônibus Pra console Tá galera É só vir aqui no canal E vai na Vai na aba Playlist Procura lá Vocês tem Aqui a gente tem Várias séries Bus Simulator Bus Simulator 21 Torce Bus Simulator The Bus O The Bus Ele é da Aerosoft também Assim como O Fernbus Assim como O Torce Bus Simulator E o legal Do The Bus É que ele é Focado mais Em ônibus urbanos Mesmo né Então Entre aspas Ele está um pouquinho Mais próximo Do Bus Simulator Ainda assim O Bus Simulator Tem suas complexidades E tal Mas ainda assim O The Bus Ele está no Se não me engano Ele está no Acesso antecipado Pra quem não sabe Esse Esse Early Access Esse acesso antecipado O que que é Eles Liberam o jogo Pra você Mais barato Enquanto eles Ainda estão desenvolvendo Então E é claro Justamente pra você Ir jogando E você Vendo bugs Reportando pra eles E eles já vão Claro Trabalhando nisso Até lançar A versão oficial Essas coisas De Early Access Podem demorar Pouco tempo Podem demorar Anos Então pelo menos Pra galera Que está interessada Já fica a indicação Pra Eu tenho vários vídeos Do The Bus Aqui no canal Tá galera É só vocês pesquisarem Direitinho Polícia Polícia E que se Raiz Essa BMW Geralmente é uma BMW Atrás Dando farol alto Não sendo A lesma No caminho Ok Tem que tomar Cuidado Tá vendo O movimento Do volante Quando você Tá jogando No controle É um pouquinho Exagerado Você tem que ser Bem suave No Já no Volante É bem melhor Até eu digo Mais pelo peso Do volante Aí ele realmente Ajuda você A não dar trancos E coisa do tipo Ok Bem legal Cara Eu tava curioso Pra ver Como é que tava Essa questão Toda de neve No jogo Se eles conseguiram Adaptar bem Eu quero saber Se começar a nevar Se vai rolar Aquela de FPS Porque isso é Típico De acontecer Então Ok 100 por hora Bom A visão Mais Comprometida Tá bem legal Até cara Repara até No vidro O estado Do vidro Mais sujo De certa forma É bem interessante Ok Leve Enrolada Aqui Ok Ainda bem Que eu não fui Pra aquela faixa Cara Mano do céu Tá vendo Que bizarro Foi exatamente Isso que aconteceu No episódio passado Eu tava na faixa Da esquerda Os aí Resolveram frear E frearam E acabaram Bateram no outro E acabei Bater na traseira Deles É claro Eu não sei Se tem como Você ajustar A sensibilidade Vamos descobrir Ok Jogo Geral Vamos ver Tem como alterar A sensibilidade Sensibilidade De olhar Pra esquerda Não Sessão da cabeça Câmera Se dirigir Não tem sensibilidade Do Da movimentação Da movimentação Do volante Que estranho Ok Bizarro Ah uma coisa Que alguns de vocês Até tinham falado Como é que ativa O rádio No jogo Agora a versão De PC Desse simulador Ele tem rádio Inclusive Que eu até falei Pra vocês Nos comentários Tem até opção Aqui no volume Do áudio Eu abaixei Justamente Pra evitar Problemas de direitos Autorais Falei Vai que eles Botam as músicas Aqui Mas acabou Que eles não Colocaram essa função No jogo Mas acabaram Esquecendo De apagar Isso Nas configurações Galera Se vocês estão Na dúvida Se vale a pena Ou não Eu praticamente Eu diria que vale Até porque Pra galera Que realmente Gosta De simular Viagens Né E que não tem Um PC Realmente Cara Dá pra você Fazer viagens Muito longas Fazendo quantas Paradas der Na sua telha Entendeu Especialmente Pra galera Que joga Com volante Também É uma experiência Bem imersiva E também Dá pra você Jogar Com o controle Sem problema Algum Como eu estou Jogando agora Como eu falei A questão De você Se Você ir dosando O movimento No analógico Mas isso aí Vai de uma pessoa Pra outra Mesmo Uma coisa Que eu queria Comentar Pra vocês Alguns de vocês Comentaram Acho que foram Duas pessoas Que comentaram Em momentos específicos Perguntando Se tinha como Jogar com Teclado e mouse Eu tentei Galera Mas infelizmente Não Não deu O PS5 Ele reconheceu O teclado e mouse Mas Não deu pra controlar Não deu pra ir De um menu Pro outro Não deu pra fazer Absolutamente nada Então Mas pelo menos Eu tentei É claro Você já tem Essa informação O legal Se desse Pra jogar Com teclado e mouse É que daria Pra você Tecnicamente Usar os atalhos Então você teria Mais opções Mas Infelizmente Não rodou Tá galera Ok Eu tô só De olho nesses Aí Se eles mudarem De faixa Feitam uns doidos Mas por enquanto Tudo ok Uma coisa Que eu já falei Também Em absolutamente Todos os episódios Mas vou repetir Aqui de novo É que se você Não está satisfeito Com a intensidade Do tráfego Tá galera Se você acha Que ele está Muito denso Tem muito carro Se você também Pode diminuir O jogo Ele coloca No valor 100 Que é o máximo Mas se você Não se sentir Confortável Ou achar que Quem sabe Isso vai ajudar O rendimento A travar um pouquinho Menos Nada impede De vocês Diminuírem também É questão de De preferência De cada um mesmo Eu tô jogando No 100 Porque por enquanto Tá funcionando Se começar A dar algum glitch Aí eu reporto Pra vocês Aí eu falo Galera Vocês podem abaixar Pra não sei o que Aí já vai ficar Um pouquinho melhor Ah cara Eu acabei Dando uma leve Esfolada No caminhão Ali Que pena É o movimento Do volante Eu fiz um movimento Um pouquinho mais Brusco E acabei comendo faixa Fazer o que? 1008 A gente tava fazendo Uma viagem bem legal Até cara No momento Mas não rolou De novo De novo Caramba Caramba gente Desculpa Difícil Foi mal gente Foi péssimo Na verdade Gente Por que vocês Tão parados? Olha isso Cara Olha isso Que nojo Que nojo Nossa Olha isso Que bizarro Cara Meu Deus Que horror Sabe o que eu falei Que a gente tava fazendo Uma viagem bonitinha Foi Eu dar uma Uma leve tocado No caminhão Ali né Quando eu comi faixa E eu me Perdi totalmente A concentração Foi mal Um horror Vamos lá Vamos de novo Opa A velocidade é 80 por hora Eu tô 85 Olha isso Cara Eu tô tendo Um pouco de dificuldade Nessa viagem Tá Pra manter A linearidade Do volante Estranho Bem esquisito Bom Com alguma sorte Mesmo depois Dos dois mini acidentes Ali Com alguma sorte O jogo resolve Ter um pouquinho De piedade Da gente E ainda Liberar um pouquinho Mais de experiência Quem sabe A gente passa A ter acesso A ônibus Melhores Assim Melhores não Mais novos Que esse ônibus Aqui é horroroso Eu queria jogar Com esse aqui Esse aqui é um CMC Se não me engano We Ó Rolando uma queda de FPS Esse jogo Tá galera A versão de PC Dele acaba não sendo Muito boa Eu digo isso Não é nem Pelas mecânicas Do jogo Porque elas são Literalmente as mesmas Daqui Mas eu digo isso Pelo A versão de PC Dele é bem Mal otimizada Tá galera Infelizmente E Não tem nada a ver Muito com o PC Não É que ele acaba Sendo bem pesado Mesmo Tem partes Aqui Dão Uma queda de FPS Violenta Aqui dá No console dá É claro Mas No PC é pior ainda E eu tenho que dizer Que realmente Dessa vez Não é culpa Do meu PC não Se eu tivesse Tentando rodar Isso aqui No laptop Da Xuxa Eu até Sofreria mais Eu lembro Que eu até Tentei Mas Não consegui Nem sair do menu É só depois Que eu Consegui Meu game PC Que eu finalmente Consegui jogar Ok 60 por hora Como é Tá falando Tá falando 60 na placa E aí tá 80 Olha só Tá vendo Esse jogo é Dente Cara Vamos lá E aí tá E aí tá A CIDADE NO BRASIL É, a queda de FPS tá cada vez mais constante, tá? Não tá acontecendo quase que o tempo todo. Mais uma vez, não sei se é por causa da condição climática, né? De que agora, no caso, tá nevando. Assim, não nevando, mas tá com neve, né? Ou seja, o que não estaria no cenário normalmente. Não sei se o jogo tá perando um pouquinho mais pra renderizar isso, ou se essa região é mais pesada mesmo. Vamos ficar de olho. Tô só de olho nos aís, cara. Só de olho neles. Nossa, ficou bem mais escuro agora, hein? Gostei. Gostei. Sofrendo com a mão do motorista ali, ó. Imóvel. Controlando ali só com selecnicis, né? Vamos lá. Pronto. Pô, legal, cara. Mais uma vez, eu tô penando bastante com o volante. Eu tô jogando com o controle, mas o movimento do volante tá um pouquinho brusco pra mim. Mas, como eu falei, com alguma sorte vocês conseguem se adaptar bem. Eu acho que eu não vou jogar mais pelo controle mesmo, não. Acho que eu vou só jogar pelo volante mesmo, até porque fica melhor, né? Mais uma vez, questão de preferência mesmo. Olha que queda de FPS horrorosa, maluco. Olha isso. Credo. Credo. Mas ainda assim, belíssimo céu, cara. Gente, que estranho, cara. Ó, eu vi todos aí esfriando ali. Falei, eu vou frear também, né? Porque... Vamos só ver como é que a gente tá em relação à viagem. Ah, a gente tá quase em Dresden já, cara. Bora ver. Tá vendo essas paradas aqui? Galera, como eu tava dizendo, fiquem distante dessas paradas. Pelo menos por enquanto, tá? Porque eles tão... Tá rodando aqueles glitches de... Dos passageiros, né? Toda vez que você para aqui no jogo, né? Tipo, em um desses pontos de apoio, assim, na estrada. Você tem que fazer a contagem dos passageiros. Assim como é um procedimento normal, né? Até na vida real. Só que o jogo, ele tá meio que bugando, cara. Então tá um pouco triste. Porque a gente... Acho que foi o terceiro? Segundo episódio, na verdade, né? Que eu tentei fazer isso, né? Pra demonstrar pra vocês como é que funcionava. E aí o jogo bugou e eu perdi o meu progresso, cara. Assim. Complicado. Então, por enquanto, tentem, é claro, minimizar essa exposição a vocês... A exposição de vocês a essas paradas. E aí, com alguma sorte, quando eles lançarem uma atualização, isso vai ser corrigido. Assim que a gente espera, pelo menos, né? É aquela coisa. Já tem alguns dias que o jogo foi lançado, ainda não rolou nenhuma atualização dele, né? Não teve nenhum Day One Patch, por exemplo. Mas faz parte. Com alguma sorte, eles não demoram muito pra corrigir. Como eu falei, ele tá, assim... De forma geral, o cara não tem muito reclamado desse simulador, não. Mesmo. Definitivamente, não. Eu sei que tem uma quedazinha de FPS, mas... Do meu ponto de vista, acontece. Mas... Olha o caminhão sumido ali, vocês viram? Mas... O que... O que acaba vacalhando é essa mecânica da contagem dos passageiros. Isso aí, realmente, pode atrapalhar o seu progresso no jogo. Já os outros glitches que eu já vi até agora, não... Não, assim... Realmente, não atrapalham a sua experiência, não. Os tratores bugando na estrada, isso não atrapalha. Ou até a iluminação também, né? Então... Eu digo isso porque muita gente sempre quis jogar um simulador desse tipo, mas não tem PC. Então, finalmente, agora, pra quem tem console, tem uma opção, né? Dessa, de simulador. Como eu até tava dizendo, cara, eu acho que... Hoje em dia, vai ter cada vez menos pessoas investindo em PCs. Sempre vai ter gente com PC, é claro. Mas o maior foco da maioria das pessoas mesmo vai ser, de fato, os consoles, né? Então... Bom ver que as produtoras estão um pouquinho mais interessadas em trazer simuladores pra console. Ainda bem, né? Que continue assim. Vamos ver. Opa! Foi mal, gente. Eu dei uma leve esfolada no guardrail ali. Porque o volante, ele não virou direito. E quando eu virei, ele virou com tudo. Eu não falei. Eu pretendo jogar a partir da próxima gameplay, somente com o volante mesmo. Vai ser melhor. Olha isso. Olha que área de FPS. Meu Deus. O jogo, ele deu uma leve bugada. Tá vendo? Como se eu estivesse com a marcha errada. Ok. 100 por hora. Mais uma vez, se alguém estiver reconhecendo mais ou menos esse lugar aqui, é mais ou menos esse lugar que você encontra também no Your Shock Simulator 2, tá, galera? Por isso as similaridades. Pronto. É pra cá que eu tenho que ver. Ok, quase chegando aqui. Quase que eu fiz uma besteira, né? De passar em cima de um conezinho ali, mas... Tá ok por enquanto. Vamos lá. Bom, apesar das minhas duas presepadas, né? Bem simples, mas ainda assim... Dois mini acidentes. Passageiros com toda certeza vão reportar isso no final da viagem, mas tudo bem. Como eu falei, né? Com alguma sorte, a gente consegue esperar isso o suficiente pra liberar mais itens, né? O jogo vai liberando mais coisas pra você de acordo com o seu progresso. Vai aumentando o seu raio de atuação e tudo mais. Eu tô no caminho certo? Estou. Maravilha. Olha essa queda de FPS, cara. Que bizarro, maluco. Olha só. Que isso. 15 anos no semáforo ali. Eu até tive que cortar na edição porque... É sério. Eu fiquei muito tempo naquele semáforo, cara. Que nojo. Vamos lá. A gente tá quase chegando a rodoviária bonitinho. E aí a gente vai liberar mais uma cidade. Ah, não. Mais um semáforo vermelho. Serial mesmo. Na moral. Sério. Não é possível, cara. É muito semáforo. Credo. Cara, difícil até uma fluidez mesmo, né? Eu tava achando que era só a implicância. Mas é de fato, cara. Um monte de sinal vermelho atrapalhando o trânsito. Nossa chegada aqui tava prevista... Opa. Nossa chegada aqui tava prevista pras 9h26, né? A gente tá com alguma sorte. A gente chega um pouquinho antes das 9h, mas... Se depender desse semáforo vacilão... Vai ser difícil. Olha isso, cara. Na moral. Semáforo. Ah, pronto. Ah, tá. Eu já ia ficar full da vida, cara. Só faltava os aísa pra ficarem atrapalhando um outro aqui, ó. Olha lá. Nossa senhora. Meu Deus. Vocês viram um caminhão batendo no outro? Sumindo. Tá uma beleza. Tá uma beleza isso aqui. O comportamento dos aísa também é algo que poderia ser melhorado. Sem dúvida nenhuma. Em relação ao menu rápido, cara. A única coisa que eu realmente reclamo desse menu rápido é... O quão distante fica o controle de cruzeiro, cara. Pra você ativar. E até o retarder mesmo também, né? Porque... Se você tá jogando pelo controle, cara. É um caos. Pelo volante, acho que deve ser melhor. Eu não sei porque eu tava... Ah, cara... Não, semáforo. Não, 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 não. Pronto, desculpa. Eu sei que eu avancei o semáforo aqui, tá? Mas eu não ia esperar mais um, não. Amor de Deus. É... Eu não sei pelo volante. Pelo volante eu consegui manter meu pé no acelerador bonitinho. Pra ficar dentro da velocidade. Agora aqui, cara. No primeiro episódio vocês viram o quanto que eu sofri. Pra tentar ficar, né? Bonitinho. E ativar o controle de cruzeiro. Porque você tem que ir em muitas opções no menu pra direita, né? Se fosse um pouquinho... Se fosse uma das três primeiras mesmo, ou até uma opção mais pra esquerda, já ajudaria bastante. Mas eles não me posicionaram muito bem, não. Mas tudo bem. Quem sabe eles conseguem corrigir isso também, né? Vamos ver. Ok, galera. Chegamos em Justin. Muito bom. Só Newton. Abre a porta um. Abre a porta dois. Vamos destrancar as portas. Estranca, destranca. E é isso. Vamos só aqui sair bonitinho. Vamos só abrir isso aqui. Bonitinho. Todo mundo com suas malas nas mãos. Maravilha. Fecha. Fecha. Pronto. Vamos fechar essa porta aqui também. É isso, galera. A gente chegou até aqui a tempo, cara. A gente chegou um pouquinho... Um minuto antes das nove. Foi uma boa viagem. Ok. Vamos só ver aqui, então. A gente só precisa vir aqui e sair. Maravilha. Pronto. Verificados. Eles descontaram cinco pontos meus por causa daquela senhora lá que eu meio que confirmei, mas na realidade não devia ser. Mas tudo bem. Faz parte. Eu quero saber na conduta geral. Distância de segurança violada? Engraçado. Tá. Propriedades danificadas. Criticaram ali. Minha batida, no caso. Mas... Tudo bem. Tudo bem. Faz parte. Bom, galera. A gente ainda não liberou as rotas Flexbus, né? Como o Progresso. Mas tudo bem. Com alguma sorte, a gente chega lá nos próximos episódios. Nosso high, né? Tá para 450 quilômetros, como vocês podem ver. E a gente tá em 32% no momento, né? Pra chegar no próximo nível. A cada nível você tem acesso a ônibus diferentes. Então, mais uma vez, eu queria até mostrar pra vocês. Num momento, né? Se a gente for andar livremente, será que dá certo? Eu só queria ver o tipo de... Ah, pera. Tem que ser aqui. Pronto. Próximo. É, por enquanto, né? De acordo com o nosso progresso, a gente só tem acesso a essas três marcas de ônibus. Tá vendo? Esse aqui é o BB40. Ônibus feio, mas não tão feio quanto esse aqui. Esse aqui é o mais feio de todos. Esse aqui é horroroso. A gente tem o New Planet Skyliner, mas como eu falei, tem o CMC, que tá ali, tem o VDR, e tem até os ônibus da Scania também. São bem legais. Mas, por enquanto, eles não estão liberados pra gente, porque a gente tá, aos poucos, né? Ganhando mais experiência, e, é claro, liberando coisas novas dentro do jogo. Bom, galera, nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? Um grande abraço. E fui!